Dona Grazi contou um segredo e tanto, viu? Agora eu tô entendendo aqueles truques de beleza. Então ela me ligou. Mentira. Me mandou e-mail. Mentira. Me mandou WhatsApp. Mentira. Me... foi na minha casa. Mentira, viu gente? Ela contou no Instagram que ela tem um truque que vai acabar com as olheiras de uma vez por todas. E eu fiquei louca e fui experimentar. BB Cream Olhos, que tem uma textura leve, hidrata aquela região dos olhos, né? Que a gente esquece, só quer saber do rosto e aqui, ó, fica pra próxima. E deixa você linda, com cara de descansada, pronta pra aquela selfie com a hashtag sem filtro, Deus que fez, original de fábrica. Quem não quer, gente? Então experimenta essa maravilha que vocês vão amar. O BB Cream Olhos já começa a ser milagroso na embalagem. Põe na bolsa que você vai ficar livre das olheiras. Pra aplicar, é bem fácil. Só uma gotinha, porque a cobertura é incrível. Sem olheiras e feliz. Que tal a dica, meninas? Vale muito a pena experimentar. Eu não vivo sem. E vocês?